J R shows pirotécnicos, uma explosão de cores para o seu evento. São dezoito anos no mercado pirotécnico, dispondo de uma equipe de profissionais capacitados para a realização do seu evento, com nota fiscal eletrônica, todas as certidões exigidas pelas autoridades públicas, municipais, estaduais e federais. As cores e o brilho que o seu evento merece é com a J R shows pirotécnicos. Disque show oitenta e três nove oito sete zero oito noventa e sete quarenta e oito esse é o nosso zap oitenta e três nove oitenta e seis cinquenta e um oitenta e dois vinte e dois oitenta e três nove noventa e nove vinte e nove noventa e nove sessenta e oito oitenta e três nove oitenta e seis meia nove zero um setenta e cinco J R shows pirotécnicos oitenta e seis meia oitenta e seis meia oitenta e seis meia